Fala, fala meu povo! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Daniel Fabio e está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Mais uma grande oferta de ônibus rodoviário à venda pra você! Hoje é sabadão, dia 22 de outubro Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, fortaleça a gente também, deixando o seu joinha se você curtiu nosso conteúdo E ativando as notificações, assim você não fica de fora de nenhuma oportunidade que postamos aqui, beleza? Então vamos conferir este que nada mais é do que uma raridade, é um Tecnobus Tribus 3, ano e modelo 1989 Raridade porque é um veículo com chassi Scania K112CL com o terceiro eixo adaptado pela aviação Itapemirim, pela Tecnobus Veículo bem alinhado, parte externa, parte para-choque, tem um pequeno detalhezinho ali, né? Um veículo antigo, não tem jeito, sempre vai ter alguma coisa a ser feita O veículo pertenceu à empresa Nossa Senhora da Penha, prefixo 022-015, foto do Douglas Paternesi Veículo aí na linha, se eu não me engano é São Paulo-Curitiba ou é Curitiba-São Paulo Então, veículo hoje em dia ainda se encontra dessa forma, muito original, parte lateral, traseira Veículo com janela de correr, não possui ar-condicionado, suspensão a ar Veículo na parte frontal, muito original, tem um detalhezinho ali na parte de farol, né? Tá quebrado, tem que trocar ali aquele farolzinho, bem bacana Detalhes aí que tem que serem feitos Parte de rodas, são rodas de ferro, não foi falado pelo proprietário As condições reais dos pneus, se estão meia-vida, se estão novos, então tem que ver este detalhe Parte frontal, veículo alinhadíssimo aí, aparentemente, só o detalhe ali do farol e do para-choque a ser visto Na parte traseira, também show de bola com as lanternas originais Para-choque muito alinhado, placa vermelha Eu, quando eu olhei de primeira mão, né? Pensei que fosse um ex da primeirinha, mas quando eu bati o olho na placa AFH Eu já vi que se tratava aí de um ex-penha, né? Parte traseira e lateral, veículo alinhadíssimo de forma geral Então, vamos conferir aqui agora a parte interna do modelo, que também agrada bastante Parte interna com as poltronas originais da época da Itapemirim, né? Época de lançamento ainda Parte porta-pacote, teto, piso ainda muito original Dá para ver até bem gasto, né? Bem bacana de forma geral Veículo todo na cortina, banheiro lá ao fundo Não foi falado pelo proprietário aqui as condições A quantidade de poltronas, né? Acredito eu ser de 48 a 50 poltronas, né? Que era a configuração, mais ou menos, destes tribos na época da ativa mesmo E, de forma geral, o veículo não tem nada para ser feito, né? Assim, na parte interna Tem que ver parte de motor, câmbio diferencial, como é que está, né? Lógico, tem que levar uma pessoa aí qualificada que conheça Para te dar o aval aí, falar realmente se vale ou não a pena Mas, vamos aqui conferir o preço, né? O preço deste grande modelo, que nada mais é do que 30 mil reais, pessoal Vê que está lá no estado de Alagoas, no município de Maceió Quem quiser entrar em contato, é só você clicar aqui no primeiro link Na descrição do nosso vídeo Para você falar diretamente com o anunciante do modelo Sempre ressalto que o nosso canal não possui qualquer vínculo com o anunciante do modelo Nós fazemos essas oportunidades somente como entretenimento Para você que gosta de ônibus, para você que nos assiste diariamente Beleza? Então é isso Se você curtiu, deixe seu joinha Compartilhe nosso vídeo com outros amigos aí Que sabe até que gostam de tribos, né? Que gostam de tapimirim, que gostam de penha Então é isso Um forte abraço Um abraço a todos aí Quem está trabalhando Um bom trabalho para quem está descansando Um bom descanso E é isso Se você curtiu, deixe seu joinha Comente aqui abaixo Compartilhe nosso conteúdo E até a próxima oportunidade E até a próxima oportunidade